Profissionais da área médica que residem na nossa região podem se habilitar para atender pequenas emergências nas UBSs de São José dos Campos. Nossa equipe foi conferir outros detalhes. É isso mesmo. E nós estamos aqui na Secretaria de Saúde da cidade de São José dos Campos. Quem conversa conosco é a Carolina Bucchi, que é a diretora da Atenção Básica. Olá Carolina. O credenciamento será para quais tipos de consultas? São consultas que são contempladas dentro da Atenção Básica, que é clínica médica, pediatria e ginecologia. Qual a expectativa de início para os primeiros atendimentos? Essa semana inicia a primeira médica credenciada. Como que isso vai melhorar o serviço prestado à população? Na verdade são 110 mil novas consultas durante seis meses desse credenciamento e que ela vai poder suprir a população na demanda existente que procura por um atendimento médico na rede de atenção básica. Qual que é o procedimento para o credenciamento? O credenciamento é a pessoa ou uma empresa tem que ser pessoa jurídica, ter um CNPJ. E aí dentro do edital que está disposto no nosso site da Prefeitura de São José, toda a documentação necessária. Entregando essa documentação, passa-se por uma análise de uma comissão, estando tudo dentro do exigido no edital, esse médico pode iniciar o seu atendimento dentro da Atenção Básica. Agradecemos pela entrevista, Carolina. Para tirar dúvidas, então basta entrar no site da Prefeitura que é o www.sjc.sp.gov.br Segue o Repórter Setorial.